Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, pessoal, estamos hoje mais um dia no CSGONET, estamos com um esquema de inventário aqui Temos 1.600 dólares no último vídeo, código C5 ativo, 30% mais brindezão, informam lá na descrição Temos caixinha nova aqui da Strawberry, vamos testar essa caixinha nova hoje aqui Cara, tem 64 dias aí, 65 né, quando lançou E vamos abrir aqui uns 600 dólares essa caixinha aqui, vamos ver como que ela tá Às vezes a gente abre mais, tudo em modo rápido pra testar mesmo É uma caixinha que tem 19% de chance de porcentagem, porém ela tem algumas skins aqui bem interessantes Tipo essa Cimove, essa Vulcan, corretamente Breach, Cold Red, a Chrome, a Dead by the Kit, Neon Rider, Orion Tem muitas skins tops, porém ela tem umas skins de centavos que não são tão interessantes E tem algumas skins caras aqui que não faz muito sentido estar aqui, que pode meio que quebrar a porcentagem da caixa Porém vamos dar uma chance pra ela e vamos abrir, vamos ver como se a gente consegue, se ela é uma caixa boa ou não Ó, peguei uma Alpine de 33 aqui, 54, Profit acima do bônus, beleza, top Uma Big Iron, uma Points Ray Olha, aqui mais um Profit de 54, beleza, mais um Profit acima do bônus See you later, Colony, 32, Prejuízo, tirando o bônus ali foi um prejuízo não tão grande Fade, Big Iron, 32, outro prejuízo não tão grande, mas é prejuízo Dead by the Kit, aqui foi o Profit É só ela paga praticamente aí tirando o bônus, fizemos um Profit de 60, muito bom Temos aqui agora 33, cara, tá, tá, quanto tá dando prejuízo não tão grande assim Por enquanto, 32, por enquanto só o prejuízo só foi, 33, 32 31, tá na média ali, vamos ver Mais uma Comic Canon, beleza, 62 O prejuízo tá sendo de uns 6, 7 dólares tirando o bônus Nem isso chega, enquanto tá dando um Profit de 10, 15 dólares, 20 dólares acima do bônus Então, por enquanto é interessante, tá muito interessante essa abertura aqui Olha lá, tirando o bônus aí se pagou Temos mais, se pagou tirando o bônus Aqui foi prejuízo, não foi nada bom Podia ser pior Aqui foi ruim também Nós estamos já um pouco mais de 600 dólares ali, vamos continuar abrindo Aqui foi horrível, foi a pior abertura até agora Temos, é, na média ali, um prejuízo ali Vamos ver Ruim Começou a dar uns piorzinhos aqui agora, parou de vir Profit Vamos ver aí Temos uma Sugar Rush, 39, 40, 82 Agora foi o dobro do bônus Nossa, foi bom demais essa abertura aqui 48 Profit acima do bônus de novo 37 Profit abaixo do bônus Profit abaixo do bônus 29, não muito legal 25, não 87 Dobro Acima do bônus Gamma Doppler Elite Build Pointed Ray Mano, top demais Cara, essa caixinha tá top, tá? Vou falar pra vocês o 10x dessa caixinha aqui Tá absurdo, cara Tá absurdo Eu acho que deu muito bom esses 1.600 dólares que a gente abriu aí Pelo menos abaixo do bônus eu tenho quase certeza Nossa, aqui foi horrível Tenho quase certeza que vai dar bom, cara A não ser que esses últimos 400 dólares de zanji aqui Mas mesmo assim eu acho que já pelo menos a abaixo do bônus vai pagar bem, velho 48, mais um Profit acima do bônus Não é normal pra caixas dar Profit acima do bônus 10x várias vezes assim, cara Tá, essa caixa nova provavelmente ela não deve estar muito bem balanceada Então é uma hora boa pra aproveitar Quem quer arriscar aí 64, cara Olha isso 50% acima do bônus 50% acima do bônus de novo 37 abaixo do bônus 33 abaixo do bônus aí Foi um prejuizinho Temos 29 prejuízo, não foi bom Essa daqui deu 37 Profit abaixo do bônus Temos agora Deu prejuízo 19 aqui, foi horrível Uma das piores que teve até agora 26 foi ruim 5x gastamos 21 Então temos aí 20 Profit abaixo do bônus As duas últimas Quase faca, cara Mano, seguinte Temos aqui 1500 dólares Cara, esse daqui foi muito bom Por quê? Se você deposita esse 5 aqui Se você deposita 1230 aqui Você vai ter os 1600 que a gente começou Ou seja Os 370 dólares mais aqui Que eu tinha 1600 São bônus De quanto você deposita Fora isso Por depositar com o código C5 Você faz o formulário Que tá aí na descrição E você ganha um brindizão top Beleza? Ou gift card Ou pix Ou skin O que você decidir lá Beleza? É só guardar a remessa aí E fazer conforme E não precisa ser um depositório Você pode depositar várias vezes Juntar tudo e fazer um formulário Ou fazer vários formulários Da forma que você preferir O pessoal faz dos dois jeitos aí Ou seja, mano Aqui deu muito bom pra gente Já seria um profit de 370 dólares Lembrando que as skins aqui No CSGO Net São pelo market.csgo Então Elas valem mais Fora do site Skin de 2 Vale 2,40 Skin de 5 Vale 6, 7 Skin de 100 Às vezes vale 110 Skin de 200 Às vezes vale 220 Às vezes vem mais barato Vem Só que aí você pode cancelar E pedir outra skin Trocar a skin Pedindo até trocar Porque acontece Às vezes você pede Vem uma fio de teste Aí você pede de novo Vem uma minimal wear Tudo depende de como O pessoal tá anunciando Lá no market.csgo Então isso que varia um pouco O preço, beleza? Vamos pra finalizar aqui Fazer um contratinho, cara Vamos lá 35 14 31 37 54 46 Agora um contrato Mais pesado aqui 71 Pra finalizar E veio pra gente Nossa, aqui foi o rio, pessoal Parei por aqui Estamos no profit Não vou arriscar muito É isso, então Pode ser 5 Esse foi o vídeo Caixinha da Strawberry Caixinha nova aí Tá top demais, cara Ó Caixinha boa pra quem quer arriscar Meio cara É mais É uma caixinha top É isso, então Valeu Falou Fui Fui Fui